Olá, a cúpula de chefes de estado do Mercosul e estados associados e a reunião do Conselho do Mercado Comum acontecem neste mês em Brasília. O Brasil tem a presidência pró-têmpore do grupo e elegeu como eixo central de suas ações a discussão sobre os temas de ciência, tecnologia, inovação produtiva e capacitação. Para falar sobre esses dois eventos, o embaixador Antônio José Ferreira Simões, subsecretário-geral da América do Sul, Central e do Caribe, recebeu a imprensa no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Veja como foi a coletiva. O Mercosul como bloco é a quinta economia do mundo, um PIB de 3,3 trilhões, representa 80% do PIB da América do Sul, a população representa 70% da população da América do Sul e 72% do território. É uma área extremamente importante em termos, seja na agricultura, seja na indústria, em termos da indústria, por exemplo, quase 85% dos estabelecimentos industriais da América do Sul estão na área do Mercosul. A grande produção de alimentos, como vocês sabem, as três maiores reservas subterrâneas de água doce estão na área do Mercosul, 20% das reservas de petróleo. E tudo isso está ocorrendo num momento em que nós temos, em termos do bloco, a consolidação da entrada da Venezuela. Aquilo que foi anunciado, festejado pelos chefes de Estado em 31 de julho, na outra cúpula de Brasília, está se consolidando ao longo do semestre. Nós tínhamos, foi criado um grupo de trabalho para que pudessem ser completadas as tarefas necessárias ao ingresso da Venezuela. Esse grupo de trabalho tinha um mandato para trabalhar, primeiro por seis meses, renovado por mais seis meses, quer dizer, na prática nós dispunhamos de um ano para fazer essas tarefas. Mas eu tenho o prazer de dizer que nós vamos, na verdade, apresentar um resultado bastante amplo, bastante satisfatório, já aqui na cúpula de Brasília. Então, em relação a pontos específicos de se completar a adesão da Venezuela, a questão, por exemplo, da nomenclatura Mercosul. O que é a nomenclatura Mercosul? Nomenclatura Mercosul são aqueles códigos que cada organismo comercial tem o seu. E nós temos a nomenclatura Mercosul, assim como a comunidade andina tem a sua nomenclatura. E que a Venezuela vai adotar a nomenclatura Mercosul, pelo protocolo de adesão, a Venezuela dispunha de quatro anos para adotar a nomenclatura Mercosul. E a Venezuela deverá adotar a nomenclatura Mercosul já a partir dos primeiros meses do próximo ano. E por que a nomenclatura é tão importante? Por que esses códigos, por que isso é tão importante? Porque é a partir disso que nós, dentro do Mercosul, todos os países falamos a mesma língua. Em termos comerciais, sabemos quais são os produtos e sabemos como trabalhar esses produtos. E por isso, esse fato vai possibilitar, por exemplo, que a Venezuela também possa adotar, a partir dos primeiros meses do ano que vem, uma parte considerável de produtos na tarifa externa comum do Mercosul. E aí nós vamos, ao longo de um cronograma, nós vamos ver a adoção pela Venezuela de toda a tarifa externa comum. Outro ponto importante é a questão das normas do Mercosul. O Mercosul produz normas nas mais diversas áreas. E a Venezuela está pronta a adotar um número significativo de normas do Mercosul, já no início do próximo ano, e nós vamos trabalhar para que as outras normas sejam incorporadas de acordo com o cronograma. Também lembrando que, para cada uma dessas tarefas, a nomenclatura, a tarifa externa e as normas, nós, pelo protocolo de adesão que foi ratificado pelo Congresso Brasileiro, nós dispomos de quatro anos. Mas, várias dessas tarefas irão mais rápido do que está estabelecido no protocolo de adesão. A Venezuela também irá começar a contribuir financeiramente para o Mercosul, além da Secretaria do Mercosul, o autorrepresentante do Mercosul, o próprio FOSEN, o Fundo de Desenvolvimento Estrutural. Então, isso é um ponto extremamente importante. Como eu disse para vocês, é o signo da expansão no Mercosul. Exatamente por isso, é importante também que todos saibam que o presidente da Bolívia, o presidente Evo Morales e o chanceler Choquehuanca deram declarações públicas sobre o interesse da Bolívia em acelerar o processo de integração. E esse ponto é um ponto que eu entendo os ministros e os presidentes vão tratar aqui nos próximos dois dias. Outro país também que está trabalhando o seu ingresso no Mercosul é o Equador. E eu tenho certeza que nós vamos avançar muito também em relação a esse tema nos próximos meses. Em relação à própria cúpula, há muitos resultados, há muitas coisas, muitas vezes técnicas, que não vão chamar tanto a atenção de vocês. Então, eu queria só assinalar algumas coisas que eu acho que são mais significativas em termos de impacto na opinião pública. Primeiro, está sendo criado um sistema de mobilidade acadêmica do Mercosul. Então, aquilo que foi feito já ao Ciências Sem Fronteiras em relação a países do Hemisfério Norte, nós vamos ter agora um sistema de mobilidade acadêmica do Mercosul. Isso é extremamente importante porque isso vai viabilizar que as pessoas se conheçam mais, vai viabilizar que as pessoas estudem mais e vai fazer com que também, digamos assim, os cérebros de um país não estejam restritos ao sistema produtivo daquele país. Isso vai facilitar e muito também a integração produtiva mais adiante. Outros dois pontos que eu queria também chamar a atenção, primeiro é a questão de termos agora um foro empresarial do Mercosul, quer dizer, aquela ideia de que você, não só você vai tratar os governos, mas você vai aproximar os empresários desse esforço. O foro empresarial agora será feito de forma sistemática. A ideia é que a gente possa cada vez mais aproximar o Mercosul dos empresários e fazer com que dos empresários venham ideias para que nós, portanto, possamos fortalecer o bloco dentro dessa ideia de expansão. E o outro ponto também extremamente importante é a cúpula social, que ontem teve a abertura, em que o chanceler patriota esteve lá com o ministro Gilberto Carvalho. A questão da cúpula social é muito importante porque lá são tratados diversos pontos, são mais ou menos, digamos assim, uma cadeia de transmissão da vontade da sociedade civil. O que a sociedade quer em relação ao Mercosul? Quais os anseios? Não é o Mercosul dos burocratas que pensam no escritório, é o que as pessoas estão pensando do Mercosul. Então, é extremamente importante isso. E dessa vez também, além da cúpula social, que agora está institucionalizada, a partir de Brasília ela entra dentro das instituições do Mercosul. Isso é um avanço extremamente importante, porque antes podia ser feito ou não, agora é algo que necessariamente será feito. E um outro elemento importante também é que os presidentes receberão da cúpula social uma mensagem. uma mensagem indicando quais são os pontos importantes, o que para as sociedades dos países do Mercosul, o que essas sociedades querem que seus governantes vejam. Bem, basicamente eu acho que era essa a introdução que eu queria fazer, e agora está aberto para perguntas. O embaixador é a Flávia, da Folha de São Paulo. Eu só queria tirar uma dúvida sobre esse primeiro ponto que o senhor exemplificou, do sistema de mobilidade acadêmica. Se ele funcionaria como se fosse o Erasmus hoje na Europa, e de que moldes ele ocorreria, se teriam cursos prioritários para essa mobilidade, a partir de quando ele funcionaria? Boa pergunta. De fato, a fonte inspiradora foi o Erasmus da União Europeia, que de fato possibilitou um conhecimento e a criação de uma mentalidade europeia, justamente isso que a gente quer. Todo mundo sabe que nós negociamos e aprovamos há dois anos atrás o Estatuto da Cidadania, um dos elementos centrais desse elemento de educação. E a ideia é que o estudante possa, um estudante de uma universidade brasileira, possa, por exemplo, estudar na Argentina durante um ano, e depois volta, e de outros países também venham aqui. Agora, os detalhes de como isso vai funcionar, a forma do financiamento disso, isso é matéria dos ministros da Educação. Eles já discutiram na reunião especializada de ministros da Educação, e o meu entendimento é que eles vão avançar para que isso esteja operacional o mais rápido possível. O senhor poderia nos confirmar quais presidentes virão, seja dos países mesmos, como países associados, em particular, que notícias o senhor tem da vida do presidente Chávez? Bem, eu tenho confirmado aqui a participação da presidenta da Argentina, presidente do Uruguai, presidente da Bolívia, do Equador, da Guiana e do Suriname. Tenho também confirmado a presença do vice-presidente do Peru. Agora, em relação ao presidente Chávez, nós estamos aguardando as indicações, mas, normalmente, também as confirmações do presidente Chávez, mesmo em outras ocasiões, são confirmações que chegam no último momento. Então, isso também não é nada diferente do que sempre foi. Embaixador, por favor, eu queria saber sobre a parte de nomenclatura e normas. Avançou até que ponto, o que está faltando e o que de prático já tem e que o senhor está tão entusiasmado, achando que dá para acreditar que nos primeiros meses de 2013 o negócio vai ter fechado completamente? Bem, primeira coisa, não é que eu esteja achando que vai estar fechado, nós vamos fechar aqui. Eu estou falando dos primeiros meses do ano que vem para a implementação. E, por favor, é preciso compreender isso. Quer dizer, o que nós tínhamos um ano para fazer, nós estamos completando a maior parte das tarefas já em quatro meses. Isso é muito importante notar. Em relação ao conteúdo, a nomenclatura, a expectativa é a adoção completa da nomenclatura. Essa é a expectativa. Em relação às normas, aí é um pouco diferente, porque normas não dependem de declarações políticas. Normas dependem de regras jurídicas para que as normas entrem em vigor. E as normas do Mercosul não são normas só comerciais. Elas são normas de saúde, elas são normas técnicas, elas são normas numa multiplicidade de temas. E cada legislação de cada país tem, digamos assim, os seus parâmetros para que normas possam ser adotadas. Então, as normas, em nenhum caso, poderiam ser adotadas de imediato. Se alguém me dissesse que fossem adotadas de imediato, é porque não iam ser, porque ia ser uma declaração política. E não é isso que se trata. Tratamos realmente de algo jurídico. Então, isso vai ser feito de acordo com um escalonamento, mas já no início do ano que vem será adotado um número significativo de normas. Agora, eu queria também dizer para vocês o seguinte, muitos pontos, eu estou falando com vocês dois dias antes da cúpula. Dois dias antes da cúpula, porque eu estou falando com vocês antes da reunião de chanceleres, falando com vocês antes da reunião de presidentes. Então, é preciso também compreender que dados mais precisos, ou coisas mais precisas, virão, mas virão no momento devido e no nível adequado. Mas, evidentemente, se a gente não tem essa conversa agora, também dificulta para que vocês possam trabalhar. Então, é importante também ter essa observação. Boa tarde, embaixador Raymond Colley, da Agência Bloomberg. O senhor falou um pouco sobre a expansão interna do Mercosul. Eu queria saber um pouco sobre as negociações externas com outros blocos. Além de Israel, Ives, nos últimos anos, foi bastante modesto. A negociação que o Mercosul teve com outros blocos, sobretudo a União Europeia, muitos já dão como um assunto enterrado, dá para desenterrar. E quais as principais press opportunities que a gente vai ter coletiva de imprensa amanhã, sexta-feira? Tá. Bem, primeira coisa. Em relação ao relacionamento externo, há várias coisas sendo discutidas no âmbito do Mercosul. Há a ideia do aprofundamento do acordo com a Índia. E há também o acordo do Mercosul-Union Europeia. Quer dizer, o acordo do Mercosul-Union Europeia está sobre a mesa. Ele foi discutido esse semestre. Nós tivemos a reunião esse semestre, em outubro, do CNB, como estava programado. Agora, há elementos que precisam ainda ser adequados. Há elementos que precisam ser afinados para que a gente possa ir mais adiante. Mas eu discordaria de você que você disse como que está enterrado. Não é isso, não. Eu acho que é uma negociação que tem uma vigência. É preciso saber. Amanhã, esse tema será um tema, certamente, discutido pelo chanceler. Sim, sobre a questão dos briefings, eu acho que a própria AIG aqui vai saber melhor. Ele vai indicar os momentos que vocês vão ter para poder falar com as pessoas e ter acesso e ter acesso à informação. O que eu queria saber é se nesta cúpula vai ser discutida a questão do Paraguai. Você chegou a falar em algum momento que isso ia ser parte desta cúpula? E, nesse sentido, como vê a situação? Bem, o Paraguai hoje é um membro suspenso do Mercosul. Então, dentro dos órgãos do Mercosul, não há uma discussão sobre isso, simplesmente porque ele está suspenso. Agora, nós vamos ter aqui amanhã os ministros, depois vamos ter os presidentes, e, se esse tema surgir, esse tema será naturalmente discutido. Mas eu não vejo uma razão aparente para discutir isso, assim, em primeiro plano. Porque houve uma decisão de suspensão, as condições, pelo que se sabe, não foram alteradas. Na semana passada, houve uma discussão do tema na Unasul. A Unasul emitiu já uma decisão sobre isso. Eu não vejo a razão de revisitar o tema. Mas, evidentemente, todos, esse tema pode ser levantado por qualquer um dos ministros e dos presidentes, estaríamos dispostos a tratar. Posso perguntar sobre isso? Porque, justamente, na Unasul, houve um interesse da Unasul de ser, houve um interesse da Unasul de formar um grupo de observação das eleições no Paraguai. Mas isso foi rejeitado pelo presidente Franco. Então, isso é um pouquinho a questão, como que fica essa situação. E estava me referindo se ia ser discutido justamente esse ponto. Bem, eu não quero aqui entrar no mérito de Unasul, porque o briefing é sobre Mercosul. Mas eu vou responder só essa pergunta, dizendo o seguinte. Em relação a esse ponto, de fato, a Unasul tem interesse em fazer observação eleitoral no Paraguai, como muitos outros organismos têm, como a OEA e vários outros. Em relação a isso, as forças políticas no Paraguai, os partidos políticos e o Tribunal Eleitoral do Paraguai, e o Tribunal Eleitoral do Paraguai é o encarregado de organizar as eleições, assim como no Brasil quem organiza as eleições não é o presidente da República. Quem organiza as eleições é o TSE, é a Justiça Trabalhista, a Justiça Eleitoral. Eleitoral. Justiça Eleitoral que organiza as eleições. Muito bem. Então, lá no Paraguai, a Justiça Eleitoral diz que tinha interesse na participação de uma missão eleitoral da Unasul. Então, vamos ver como é que a coisa evolui. O senhor falava agora, citou as declarações públicas da Bolívia. Nessas declarações públicas, tanto do chanceler Choquehuanca, quanto do presidente Evo Morales, eles falaram que a intenção é entrar sim no Mercosul, mas continuando sem sair da CAN. sendo ainda membros da comunidade indígena. Segundo as normas do Mercosul, um país pode pertencer a dois blocos ao mesmo tempo. Isso primeiro. Segundo, também em relação à Bolívia, o Paraguai, o governo paraguai atual, disse que qualquer decisão que o Mercosul adopte sobre a Bolívia, sobre uma ampliação maior à estada da Venezuela, vai ser absolutamente ilegal. Então, gostaria de um comentário sobre isso dos aspectos. Tá. Bem, sobre isso, eu queria dizer duas coisas. Primeiro, em relação à CAN, não há uma incompatibilidade prima-face entre os dois organismos. Inclusive porque a CAN, nos últimos anos, tem havido uma alteração nas suas normas e várias das suas normativas não estão no momento operacionais. Então, não há uma contradição prima-face em relação a isso. O outro ponto também que eu queria mencionar é o seguinte. Ainda que as declarações do presidente Morales sejam recentes, é importante saber também que essa questão da aproximação da Bolívia do Mercosul não é recente. Ela não ocorreu agora. Nós estamos ouvindo a declaração agora, é correto, só que isso já vem de muito tempo. E há uma decisão que foi tomada em 2007, com a concorrência de todos os membros, a decisão CMC-0107, nessa decisão foi criado, e, portanto, com o acordo, inclusive, do Paraguai naquele momento, foi criado um grupo de trabalho ad hoc para definir os termos da incorporação da Bolívia. Esse grupo de trabalho, por diversas razões, ele nunca se reuniu. Mas essa decisão já está tomada lá atrás. Então, em relação a isso, há também esse outro elemento. Mas eu não quero aqui adiantar esse ponto, porque, evidentemente, essa questão, primeiro, é preciso saber exatamente como vão se passar as conversas sobre a Bolívia aqui, com a chegada do chanceler Chocloanca, com a chegada do presidente Morales. E, segundo, temos que ver também como vai se passar em relação à evolução, à discussão disso no âmbito do Mercosul. Boa tarde, embaixador. Professor João, da BBC, o senhor mencionou esse programa de intercâmbio que vai ser discutido, mas ainda existem muitas queixas na região do Mercosul de que a própria circulação de pessoas e a obtenção de residência nos países vizinhos ainda é muito problemática, a burocracia é muito grande. Essa questão de migratória, da circulação das pessoas, vai ser discutida? Está na pauta do Mercosul facilitar essa efetiva circulação? Sim, obrigado. Está na pauta do Mercosul e é um ponto que, ontem, na cúpula social, nós ouvimos com muita ênfase. Muita ênfase a essa questão. Já existem mecanismos que facilitam a circulação de pessoas, mas o objetivo que nós temos, que foi estabelecido há dois anos atrás com o Estatuto da Cidadania do Mercosul, é justamente nós termos uma livre circulação de pessoas dentro do bloco. Para que esse objetivo seja real, nós dependemos de muitos elementos, dependemos de muitas coisas. E essas negociações estão em curso. Eu quero dizer o seguinte, se é verdade que existem dificuldades, também é verdade que há dez anos atrás havia muito mais dificuldade do que existe hoje. E a nossa ideia, justamente, é trabalhar por essa livre circulação. É isso. Última, última. Oi, boa tarde, embaixador. Jaqueline, da TV Brasil. Complementando a pergunta do colega, em relação à questão da dificuldade, eu gostaria de saber se vai ter discussão em relação ao papel da UNILA, que, inclusive, a Argentina já manifestou em carta que deixará de mandar estudantes porque, no Brasil, há uma dificuldade de reconhecimento de diploma. O estudante se forma e não consegue atuar. Eu gostaria de saber se vai ter avanço em relação a isso e se há possibilidade do Brasil alterar o atual sistema em relação ao reconhecimento do diploma de medicina, que é o que requer prova, que tem muitos alunos do Paraguai e Peru, principalmente, que dizem que a prova é muito difícil, o percentual de aprovação é muito baixo, porque é a nível de especialista. E sugeriram que fosse mudado, fosse um estágio, não por prova. Obrigada. Bom, aí, na verdade, são várias perguntas. Em relação à UNILA, a UNILA eu acho que vai caminhando, recebendo alunos de muitos países, é uma experiência extremamente interessante. E, em relação à sua segunda pergunta, a questão do reconhecimento de diplomas, mas, de fato, é um problema o reconhecimento de diplomas no Brasil e em outros países também isso ocorre. O Ministério da Educação está trabalhando com esse tema, esse é um dos temas, mas eu acho que é extremamente positivo justamente essa ideia de você criar um sistema de mobilidade estudantil do Mercosul, uma mobilidade acadêmica. Porque, a partir do momento que você cria esse sistema, se você está favorecendo a mobilidade, você também tem que tratar os elementos que vão viabilizar com que essas pessoas possam estar inseridas no sistema produtivo. Então, são coisas que vão, uma coisa junto com a outra, mas tem também a questão da autonomia universitária, que tem que ser observada. Enfim, não é uma questão fácil, mas é uma questão que está sendo tratada. Bem, obrigado. Você acompanhou a reapresentação da coletiva com o embaixador Antônio José Ferreira Simões, subsecretário-geral da América do Sul, Central e do Caribe, que falou sobre a realização da cúpula de chefes do Estado do Mercosul e Estados Associados e da reunião do Conselho do Mercado Comum. Os dois eventos acontecem no início deste mês em Brasília. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto